Opa, escuta, 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 está para cá, está para cá. Olha isso, olha isso. Escuta isso Opa, olha isso, cara Dá uma olhada Cara, impressionante, impressionante Impressionante, pessoal Olha isso aqui, ó Opa Opa, olha isso Opa, olha isso Opa, olha isso E moria sobre natal E moria sobre natal E moria sobre natal E moria sobre natal E mesmo ao abandono dos vivos Em passos neste lugar o mal que ali habita permaneceu nas frestas obscuras Ocupando o teu lugar Esperando um simples respirar Um simples calor humano Para que das trevas pudesse voltar E abrir os olhos na tua eterna escuridão pois neste local confinado a tua perpétua eternidade ele ali está ocupando um espaço neste buraco negro ligado a este plano material pois uma vez ligado a isso eternamente ficou e nesta noite obscura meus passos por aqui andou e ficará na memória para a eternidade sejam bem-vindos em Passos na Escuridão e não sejam bem-vindos em Passos na Escuridão Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural Bom pessoal, estou aqui próximo ao local, mais ou menos próximo talvez uns 200 metros abaixo aqui, para baixo estou, vou estar chegando no local, certo? um lugar pancada, onde eu já fiz algumas filmagens e obtive algumas coisas faz um bom tempo que eu não venho para esse local, certo? deixa eu ver se eu consigo lembrar da história aqui do lugar ok? eu lembrei de fazer uma filmagem aqui mas estou tentando lembrar aqui a história a história foi o seguinte pessoal minha primeira filmagem aqui nesse lugar eu parei com o carro aqui ao lado, certo? não, não parei não, tinha um fusca parado e um casal que estava colhendo batata do outro lado do sítio e eles se aproximaram e disseram cara, eles contaram a história do lugar que existe uma casa logo ali na frente essa casa eu não consegui fazer a filmagem à noite porque o proprietário tinha liberado depois à noite não deixou mais por causa que são de dois irmãos e que isso já veio de gerações onde o local é assombrado, certo? aonde as panelas caíam dos armários, certo? e eu fui até a cidade encontrei o proprietário não deste lugar aqui mas a casa ao lado, certo? e ali eu pedi autorização para ele ele ficou enrolando, enrolando, enrolando então, quer deixar tudo bem, valeu não posso fazer nada então, quer dizer eu fiz a filmagem durante o dia quando eu tinha conversado com ele mas para estar entrando dentro da casa no período da noite ele acabou não cedendo a chave porque ele disse que precisava do irmão aprovar foi assim e esse casal que estava aqui na frente colhendo essas batatas que me indicaram sobre o lugar aqui falaram que o lugar é assombrado e que isso faz parte aqui dessa região aqui certo, pessoal? então o que acontece eles disseram que familiares deles já moraram nessa casa lá da frente aonde foi a parente deles que morou lá disse a mesma coisa assombrado isso veio de muito tempo os donos do lugar hoje em dia não deixam gravar certo? mas também não tocam no assunto sobre isso e esse casal que estava aqui colhendo batatas disseram que a região aqui é assombrada certo? então o local aqui não está muito longe desse um do outro só que lá eu não tenho autorização de gravar certo? então eu vou estar fazendo a filmagem nesse lugar aqui onde eu já fiz uma filmagem aqui e já consegui relatos aqui sobre esse lado do sobrenatural desse lado aonde existe coisas do do lado obscuro neste lugar espero conseguir mais uma vez algo pra vocês vamos aí com mais um memória sobrenatural o chão aqui está tombado tá pessoal a porteira ali estava aberta e geralmente as filmagens que eu fiz aqui agora está até difícil andar aqui fica ruim andar aqui nesse lugar porque tombou eu acredito pelo que eu estou vendo isso aqui está plantado capinha aqui já deve ter acontecido uma colheta aqui no local e voltaram a plantar capinha eu acredito certo? então o que acontece aqui pessoal já dá pra ver a casa daqui a câmera não vai pegar porque precisaria de uma iluminação muito grande até porque eu estou mais ou menos uns 150 metros da casa certo? mas me aproximando aqui do local onde eu espero conseguir algo pra vocês não 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 Vamos lá. Vamos lá. O mato está alto, sem dúvida. Olha que obscuro, olha isso pessoal. Olha bem ao chão aqui pra saber no que que eu tô pisando, não é legal não. Olha só. Olha só. Bom, antes de entrar nesse lugar eu vou estar mostrando aqui, deixa eu ver o que tem aqui pessoal. Um cano. Muito joar bravo aqui, ruim de ficar andando isso aqui, eles vão batendo na perna, isso aqui fica uma semana inflamada, onde fura. Eu acredito que dessa vez dê pra mim mostrar aqui esse lado de baixo, que nunca consegui devido a altura do mato aqui, certo? Mas a casa tá dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu me aproximar mais um pouco aqui. Cara, eu vou bater nos pés aqui, quase falta cair, cara. E ali, tem um outro lugar ali também, ó. Que aliás, pessoal, parece que tem uma... dá pra ver algo aqui por trás desse lugar aí, hein. Olha isso, ó. Não sabia que tinha um... Pra mim era só esse quartinho aqui, essa parte aqui não tinha nada. E olha aqui, ó. Cara, é a primeira vez que eu tô chegando aqui nessa parte aqui, hein. Olha aqui, cara. Eu não imaginava que tinha aqui nessa parte de trás, isso aqui é um fogão a lenha, ó. Deixa eu ver aqui. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Olha aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando isso pra vocês aqui, não fica reluzindo. Um dia foi um fogão a lenha. Sem dúvida. Um mato bem alto ao redor aqui do local. Que fica ruim. Lá a casa ao fundo, ó. Certo? Vocês estão vendo? A casa ao fundo. Ali é uma caixa d'água. Bom, eu vou estar retornando agora. Entrando no local. Aqui é um lugar que eu desconhecia, hein, pessoal. Não imaginava dessa parte aqui. E vai enroscando nesses restos de mato. Não imaginava dessa parte aqui. Não imaginava dessa parte. Não imaginava dessa parte aqui. Nada é fácil, né, pessoal? Você é louco. Bom, para não ficar reluzindo para vocês, invertendo aqui agora a lanterna. Eu peço licença aqui do local. Parece eu ter escutado algo aqui, tá, pessoal? Sem dúvida, é obscuro. Olha isso, você é louco. Eu posso estar escutando demais aqui, ó. Mas eu vou ser sincero para vocês, cara. Existe algo que vem aos meus ouvidos Se você quiser... Se você quiser... Tchau Cara, que lugar obscuro Uma coisa Mais luz pra vocês aqui Montanha de testa Até o momento eu não me arrepiei, tá pessoal Não houve um arrepio Certo Mas dando continuidade aqui Você é louco Parece que foi bem destruído aqui o local Pelo que? Não sei Mas olha isso, cara Tá bem diferente aqui, hein Buraco nessas partes de cima Cara, é bizarro Você é louco? É algo escuro, né? Existe algo aqui? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Parece que eu escuto algo fazer um... Obscuro Sem dúvida É obscuro Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entra em comunicação comigo que há aqui no local Entra em comunicação comigo que há aqui no local Eu vou perguntar mais uma vez Eu vou perguntar mais uma vez Opa, escutei algo, hein? Eu escutei algo, pessoal Eu escutei alguma coisa pra cá Opa, opa, opa Olha aquilo Olha aquilo Eu vou perguntar mais uma vez Existe algo aqui Que possa estar se aproximando de mim nesse momento? Opa, olha isso Olha isso Cara, olha isso, cara Caramba, impressionante, pessoal Cara, dá uma olhada aqui Ai, minha nossa Escuta, escuta, escuta Opa, opa, opa Olha aqui Olha o jeito disso aqui, cara Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Olha aqui, olha aqui, enrugando Olha aqui, olha aqui Olha aqui o couro enrugando Olha isso Olha o jeito que tá enrugando aqui Olha aqui Ai, minha nossa Cara, caiu algo aqui Eu escutei algo caindo Não sei se foi lá de cima O que foi que aconteceu aqui? Certo? Cara, você é louco Deixa esse animal quietinho aí Mas a reação ali não foi Cara, caiu algo Não sei se foi lá de cima E essa porta aqui, ela fechou, pessoal Não foi passarinho que voou Eu tenho certeza, cara Existe algo aqui próximo aqui Existe algo próximo aqui, pessoal Opa Eu falo É ruim O chão aqui Tá mudando o clima aqui dentro E um cheiro Um cheiro forte Ah, não sei Minha nossa, mano Impressionante, pessoal Impressionante Olha aqui Olha isso Impressionante Tinha algo próximo a mim aqui Tinha algo próximo a mim aqui, pessoal Cara, tinha algo próximo a mim aqui Olha a nossa Tinha algo próximo a mim aqui 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 Escuta Cara, minha cabeça veio doer bastante aqui agora Quem é que está aqui nesse lugar? Quem que habita aqui nesse local? Apareça aqui pra mim, eu peço Eu peço que vós apareçam aqui pra mim Meu nome é Ulisses Deadline Por que da vossa presença aqui nesse local? O porquê da vossa permanência aqui? O que existe aqui nesse lugar? Posso estar dizendo algo para que eu entenda? Tem algo aqui Tem algo aqui Tem algo aqui Escuta, 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 escuta 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 isso Opa, opa Olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo Olha aquilo Olha isso Olha isso, cara Olha isso Olha isso aqui, pessoal Olha isso Opa, opa Olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo Olha isso, olha isso, cara Olha isso Olha isso aqui, pessoal Olha isso É obscuro É obscuro, cara É isso Você está próximo a mim, então Mantenha essa comunicação comigo aqui no local Opa Mantenha essa comunicação comigo aqui, eu peço É obscuro aqui, pessoal E aí Escuta, 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 escuta É para cá É para cá Olha isso Olha isso Escuta isso Opa, olha isso, cara Dá uma olhada Cara, impressionante, impressionante Impressionante, pessoal Olha isso aqui, olha Cara, eu ia passar por baixo Eu ia passar por baixo, pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso, cara Eu ia passar por baixo aqui Vocês tem noção disso Eu ia passar por baixo Eu ia passar por baixo Eu ia passar por baixo aqui Eu ia passar por baixo aqui E aí a a a a a a Você é louco? Cara, o negócio é me acertar, pessoal Precisa de outra noção Precisa de outra noção Cara, impressionante Impressionante Eu estou finalizando esse vídeo Nesse local, ok, pessoal? Você é louco? Até a próxima Mais memória Sobre natural E aí 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 Dilacerando o ódio e destruição Envelhecendo e descendo a vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, envelhecendo passo a passo Sendo medo de libertação Envelhecendo e descendo a vida Passa te mostrando que não tem razão Com essas coladas, estou atento de decepção Dizem-me um pouco imunido E uma história na história de um inimigo E de lugares que não tem razão E pelo que sou meu irmão Onde a fome nunca passa O descaso da ausência e da afetação Dilacerando Onde o ódio e destruição Envelhecendo e descendo a vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, envelhecendo passo a passo Sentimento de libertação Envelhecendo e descendo a vida Passa te mostrando que não tem razão Passa te mostrando que não tem razão Passa te mostrando que não tem razão Nas bojas de rio, nem no fim, no fim da escuridão Demória sobrenatural Demória sobrenatural Demória sobrenatural Demória sobrenatural Demória sobrenatural